Eu vou gravar aí, viu? Pra vocês virem. Ó, tá, pra vocês não pensarem, ó. Pra vocês não pensarem que eu tô inventando aí. Eu já tava capinando, ó. Ó. É que eu esqueço. Ó. Ó. Gente, mas tem formiga. 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 Ó. Tô gravando, gente. Não sei o que vai prestar. Se prestar, eu vou enviar pra vocês. Se não emprestar, eu não vou enviar, tá? Eu tô achando que tá muito longe aí. Eu tô gravando. Eu tô gravando. Entendo. E aí, eu tô gravando. Idi. Vem. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. É, não, não, não. Limpar um quintal Não pode, né, gente? Não pode Que a doença não dure, né? Então A gente só tem Não tem nem como retramar Só agradecer a Deus Né, gente? É, só agradecer mesmo Só em nós, mãe, ser em pé Fazendo uma coisa Fazendo o outro Já é bastante, já Já é bastante, 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 né? A gente amanheceu o dia Faz uma coisa Faz outra, né, gente? Já é bom demais, né? Encontra ele tá nos hospital aí Me dá adoecendo ainda mais Porque Às vezes tem vontade de fazer suas coisas em casa Não tá putendo, né? Tchau, tchau, tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Olha aí, gente. Por onde eu capinei, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Foi um pouquinho, mas já desabafou mais. Já ficou aquela ponta ali. E esse eito também que eu tenho que tirar pelo canto, né? Até lá. Para depois eu rodar aí para frente. Olha aqui, né? Aqui. Aí fui capinando por aí, ali assim. Entrei, ele deu um treino ali. E aí vai lá para aquele ponto, aquele pé de coco lá. Dá para vocês ver lá, aquele coco morto lá. Aí eu vou botar a fila no fogo, acho que é quase umas 11 horas. Viu? E aí, olha aí para onde eu capinei, ó. Tomei de tarde, está tudo sequinho, gente. Esse mato de tarde está tudo seco. Gente, vocês aí, quem conhece esse mato, ó. O nome desse mato se chama Beto. Diz que é um Beto branco. Isso aqui serve para banho, ó. Tem gente que toma banho de folha com ele aí. Gente, né? Que toma. Diz que é bom mesmo ele. Vocês que não conhecem aí, já começam a ver aí, ó. É desse aqui, chama Beto branco. Tem do preto. É preto, não, verde. Ele é mais verde que esse aqui. E esse aqui fica o do branco, né? E eu nem sei, gente. Ele nasceu aqui. Como ele nasceu aqui dentro do meu caqueiro. Aí eu deixei ele. Está dentro do caqueiro aqui, ó. Dentro do caqueiro. Eu não sei o que foi ele também, que uma vez a mulher passou no ônibus, viu ele aqui. Essa menina, você tem um remédio lá, um pé de pranto lá em sua casa. Num caqueiro lá. Que ele é um santo remédio. Eu não sei, não. Que pranto? Ela é uma pranta. Até hoje não sei. Deve ser isso aqui. Ele aqui, ó. É, gente. Fui capnei por aqui assim, ó. Ó, gente. Que prantinha linda, ó. Eu acho ela bonita. Eu acho sim, mas é linda ela. Caqueiro é um massa. E, ó. Aí, de tarde... De tarde eu já vou capinar aqui por dentro. Mas aqui eu acho que eu vou deixar para quando tirar meu muro. Quando acabar de fazer o muro todo. É que eu vou tirando e botando já no lugar certo para ficar. Para não ficar mexe aqui, mexe ali. Não, vou capinar não. Quando eu for capinar, vou capinar dali. Da onde eu deixei para lá. E para o outro lado. Aqui eu vou deixar para mexer. Aqui tem muita coisa para mexer. Para depois eu botar tudo no lugar de novo, né. Aqui é o mato. De tarde está tudo seco, ó. E, ó. De tarde está tudo seco. É, gente. Tá bom, viu? Vou botar meu feijãozinho no fogo. Aí, teve um homem aqui, ó, gente. Aí, pedindo para me rezar a perna dele. E hoje que ele me fala. Acho que alguém acha que eu sou rezadeira. Gente, eu não rezo, não. Eu falo com um bocado de gente aí. Depois de eu ver, assim, entrou, assim, bem madura. Umas coisas, assim, na minha cabeça, assim. Não é coisa de macumba, não. Que Deus é mais. Nem desse negócio eu gosto. Bato aqui. Peço a Deus que eu nunca preciso estar nesse lugar. Eu só tenho fé em Deus, né. E acabou. Mas, como eu estou dizendo. Esse dia, Josias, chegou uns pessoal aqui. Cadê sua mulher? Tá aí, Josias? Não. Ah, porque eu vim aqui pela minha rezar. Josias disse, não, rapaz. Minha mulher não reza, não. Ah, eu soube que ela... Eu digo, foi quem? Ele falou, a fulana de lá do Rio do Engenho, sei quem, sei quem. Foi duas. Duas não, veio uma, aí depois veio outra. Chegou outra atrás, mas eu dei risada. Josias disse, tá, você tá famosa, molequeira. Mas, tem palavra que entrou na minha cabeça. Eu tenho vergonha, que eu não vou dizer, tenho vergonha de chegar na frente da pessoa e ficar, né. Mas, tem gente que diz, não, menina, não. Faça, faz bem pra vocês, sei o que, bebê, bebê. Aí, já tá com as três pessoas, já tem mais disso. Que a gente tá com aquela perna que não tira nem do pano que já tá pra negociar. E, não sei, benzo. Mas, eu digo, vocês que vão ter fé, vocês lá, né. Eu tenho fé em Deus. Eu tendo fé em Deus, se você tiver fé nela, e melhora, né, irmão. Aí, acediu o vizinho lá com a perna, perguntando o que era que tinha. Aí, ele tirou o pano, foi me mostrar. Gente, o pé dele lá, dessa grossura, assim. Todo inchado. E pior que ia estar aquela barroca comendo por cima, já. Tudo vermelho. Aí, eu... De vez em quando, ele, eu vou aí. Eu tô em tal lugar. Vou aí, tô em tal lugar. Vou aí, tem, tem. Aí, pô, começando mais o vídeo. Eu disse, tá, não é ele, que negócio. Não é ele, quer vir, vem. Aí, ontem só que a perna dele ontem não chegou mais assim. Porque, esses dias, eu sempre tô ensinando remédio aí, né. Ensinando remédio, mas não tô. Só ensinando, ele botando. Aí, tá bem. Saiu. Ah, não, tô mostrando o contrário. Aí, saiu dessa frase aqui, eles botando remédio. Aí, mas tava assim, ó. Então, ontem ele chegou, tava assim, tá vendo aí? Vermelhinha, assim. Aí, eu... E, ó, vai ter fé ao senhor, entendeu? E aí, ele, não, eu tenho fé, tal e tal. Passei lá um negócio lá e... Como diz uma mulher, benzinho, não sei, né. Mas quem vai curar é a fé. Aí, quando foi hoje, ele chegou aqui. Eu acho que alguém viu, não, que ele chegou. Vamos ver, quem assistiu esse vídeo já viu. Ele chegou hoje de manhã. Aí, veio de novo. Ele disse, eu disse, aí, tá bem? Ele, ah, tô bem, graças a Deus. Doeu muito. Ele falou, doeu. Não vou dizer você que não doeu o que ele falou. Acho que deram pra escutar. Doeu, doeu, doeu de noite. Eu tive que acordar e botar remédio. Doeu, 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 doeu. Mas, mas dói mesmo. E aí, graças a Deus, não foi agora. Mais tarde, melhorou mais. Mas, só que eu olhei, gente. Não tá vermelha, não. A pele dele já tá voltando a normal. As beiradazinhas só tá bem vermelhinhas. Só nas beiradinhas, mas coisa pouco. Ele, rapaz, eu digo, e aí? Ele foi chegando ali. Ah, eu me dei bem. Graças a Deus. Vim aqui de noite que tá bom. Eu disse, aí, quem vai curar é a fé do senhor, né. Porque, como diz minha mãe, que eu nasci de sexta-feira. De sexta-feira, ou foi na Vespa, não sei. Aí, ela disse que eu não tenho fé. Eu tenho fé muito em Deus, viu? Aí, esse dia, chegou um rapaz aqui. Aí, vieram me criticar. Porque ele pediu, mas só quem deu... A gente deu risada mesmo. Mas, não mangana, nem desfazendo de Deus, gente. As palavras de Deus, quem vai se fazer de Deus? E muitos e muitos aqui, que eu falo muito em Deus. Desejo muito Deus aí pra vocês aí, pra mim também. Como é que eu vou criticar de Deus? Eu fiquei até assim. Como é que quando as pessoas abram a boca pra dizer que eu tô, né, zambando? Mas, tá bom, passou. Aí, quando foi, depois, eu fui lá na casa do rapaz levar lá um negócio lá pra ele. Aí, quando eu cheguei, que eu chamei na porta, ele saiu. Vim agradecendo. Ele disse, aí, melhorou? Ele, ah, melhorei. Eu ia até lá de novo. Aí, eu falei pra ele. Foi tanto que eu nem pedi mais pra ele vir pra mim negociar. Pedi não. Foi ele que veio daquela vez. Ele disse, eu ia até lá de novo. Eu ia agradecer e pedir pra você negociar de novo. Aí, eu falei pra ele. Eu disse, eu perdi a vergonha. Eu falei, ô, moço. Não todos, mas você viu de trítica. Ele foi, foi. Aí, a menina assistiu. Ela viu, a Anitta, que ela assiste meus vídeos. Ela viu o rapaz lá na casa do rapaz lá e ele dizendo. Aí, ontem, me deu vontade de eu mostrar a... Não é que não diz. Faz parte do trabalho, né? Eu mostrar que o rapaz chegou, não é que ele tirou o pano, né? Mas, depois, eu digo não. Mas, como hoje ele chegou aqui, eu tava terminando de tomar meu café aqui, que me pediram pra me fazer um cuscuz, queria ver, né? Aí, eu tomei o café. Na hora que eu fui comendo ali, eu acho que alguém vê, vai dizer que eu não tô com brincadeira, não tô falando aqui no vídeo pra me aparecer. Eu disse, ele falou que vinha cá hoje, daqui a pouco ele tá chegando aí. Aí, depois, eu vi a moto. Riscou. Eu falei, ah, ele chegou aí. Mas, como eu tava gravando, tinha... Aí, eu saí, aí ele falando que tava bem melhor. E Deus abençoe, né? Quem vai curar é a fé dele. Não é a minha, não é a dele. Né? Mas, é assim mesmo, o povo critica, critica. Agora, engraçado, vem. Eu não sou rezadeira, não. Eu falo mesmo, não rezo, não sei rezar. Agora, teve umas coisas que entrou em minhas palavras. Depois, eu já maduro há pouco tempo. Tem coisas assim que veio. E o povo diz que dá nada, dá certo, dá certo. Deu certo, melhorei, isso é o quê? Deu certo. Aí, já, viu? Só Jesus na causa. Gente, tá bom, gente. Vou agora botar no feijão no fogo, que tá ali de molho. Botei a carne de molho desde de manhã. Agora, botei pra escardar, se brincar, tá aí cozida lá já. Eu botei lá no fogo de lenha, lá pra escardar. Ó, gente, boa tarde. Carreguei a metade do lixo todo. Aí, joguei aqui, ó. Cortei a metade das plantas aí, que tava arrebuçado por cima aí, ó. Cortei a metade pra livrar o muro. E aí, eu joguei a metade do lixo aqui, né? Gente, eu ainda corto essas plantas com a pena, gente. Aí, tem que ir umas mudas lá, ó. No terreno da vizinha, lá na frente pra não ter um outro. Aí, eu ia lá embaixo plantar uma lá na vizinha. Se que ela é louca, eu vou lá de planta. O marido dela, uma vez, falou que elas que vinham até uma hora que me pediam as mudas. Eu digo, não pode vir que eu dou. Mas, eu acabei agora, vou tomar um banho. E eu não gravei essa ponta aqui pra você, que o celular tava descarregado. Aqui, ó. E esses quentas que tá aqui, gente, eu não como não, ó. É tudo quento, ó. Porque o cachorro mijo aí, eu fico com medo de, né? Esse negócio eu deixo aí, mas... Se alguém quiser tirar pra plantar, eu aviso. Não coma, não. Se quiser comer, toma. Aí, onde eu comecei a capinar. Capinei o lado de lá, que vocês viram de manhã. Eu falei, depois eu vou capinar o outro lado de cá. Se der tempo, se eu não estiver cansado, eu vou capinar. Mas, graças a Deus, só estriou. Aí, eu resolvi limpar o aqui, ó. Capinei cantinho pro cantinho aí, ó. Ó. Aí, mais uma hora, eu vou tirar metade dessas plantas. Tem muita planta pra desá... Pra sorar mais. Aí, capinei por aqui, assim, ó. Aí, vim capinando, capinando, capinando. Ó, gente, que plantinha linda. Eu arrumei uma mudinha. E aí, plantei lá na outra casa, lá na roça. Aí, ela morreu. Chegou aqui, morreu. Aí, eu peguei o pezinho, plantei aqui. Mesmo morto, ele sobreviveu. Morto, morto. Mas, só que depois... E pegou de novo. E, ó. Espaiou por aqui tudo. Ela espalha. Lá na roça, eu tenho um dela espaiado. Ó, gente. Minha capina por aí, onde eu capinei. Mostrando a vocês. Foi dela aqui também, gente, ó. É linda ela. Esse dia eu dei uma moita, uma mulher. Uma moita. Ela não precisa tudo, não. Eu digo, meu Deus, tem muito. Leva, leva. Quanto mais a gente dá de coração aqui, a bicha cresce mesmo, aí, ó. Eu só não negociei que o salário tava carregando. Aí, ó, um pé de tomate, gente. Aí, linda, ó. Botei o pauzinho. Aí, como ele tá aí, ó. Vou deixar ele aí. E ele já tá botando tomatinho, quer ver? Ó. As penquinhas dele. Aí, eu fiz umas escorinhas pra ele aqui. Deixar ele aí mesmo. Descumprido ele. Aí, vim capinando por aqui. Cortei a metade dos gaios aqui, aí, ó. Onde eu cortei, ó. Faz embaraçar o negócio. E essa aqui também é muito linda. Essa aqui, ó. Aí, é vergonha ela, ó. Gente, eu queria arrumar da amarela. Ó o cachinho dela aí, ó. A amarela é mais linda. Ela é bonita, mas a amarela, né? Mais bonita. Aí, eu capinei até aqui. Vim capinando, capinando. Ranjou as mudinhas dela. A muda dela é fácil de quebrar. Quebrou, botei aqui, ó. Ó. Gente, meu pé tá cheio de poeira. Pode ir, tá vendo? Fazer questão de mostrar pra vocês. O pé de trabalhador é esse mesmo, ó. Ô, Jesus, ó. Aí, tá tudo limpo, ó. Ó. Ó, daqui pra lá, ó. Aí, amanhã, eu só vou capinar aqui assim. Jogando aqui assim pra lá, sim. Aí, amanhã, com a fé em Deus, se eu não capinar tudo, porque esse aqui é grande, gente. Essa área, ó. Mas eu vou deixar. Só que aqui não tem muito mato, não, né? Que eu capinei. Pra lá tinha mais, ó. Dá até pra vocês aí. E tu capinar de uma jeito tem mato, ó. E aqui, agora, eu vou sair por aqui. Per aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Ó, gente, já passando o ano dali, tá vendo lá, ó? Foi a rua que se acertou aí, ó. Que o somitério é pra cá, ó. Aí, passou ainda agora um monte. Aí, alguém que morreu. Aí, foi levado pro somitério. Aí, vão passando aqui agora. Sim, gente. Aí, eu vim mostrando que eu capinei aquela hora. Agora, esse lado aqui, ó. Ó, o mato já murchou, tá vendo, gente? Ó, sol quente, ó. Eu capinei esse lado aqui de manhã. Aqui, ó. Aí, esse lado que você está vendo aqui. Capinei. Agora, aí eu disse que eu não ia capinar por aqui. Eu ia capinar. Porque eu falei que vai ter que mexer com essas plantas. Com essas plantas, eu vou deixar logo, depois que eu fizer o muro. Que eu vou ajeitar, botar tudo ela no lugar, gente. Porque está muito bagunçado. Muito, muito. Aí, como eu capinei lá de manhã. E agora, de meia pra tarde. Eu capinei o lado de lá. Pra vocês não se confundirem. O lado de lá. Porque eu já venho de lá pra cá. E de manhã, eu vim de lá pra cá. Então, tô mostrando aqui a vocês. A parte que eu já capinei. É lindo esse crotezinho. Esse é um crote, né? Ó. Lindo eles, ó. Lindo, 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 lindo. Ó, onde tem o pé de... O de baixo lá, aquele negocinho vermelho lá, ó. Na cabeça do meu dedo, ó. Ali é um entulho, gente. Diferente ele. Ele é diferente. Eu nunca vi dele, não. Ele é muito diferente. Aqui na cabeça dessa unha minha aqui, ó. É lindo ele. Vou ver até onde ele vai. Prantei ali. Prantei um monte aqui, mas... Aí, ó. Secou, mas ela vai pegar esse mesmo. Ele cai e depois ele vinha. Bom, gente. Tá bom. Vou tomar banho agora, tá bom? Só não vou levar vocês a tomar banho comigo, porque não pode. Porque se pudesse, eu levava tudinho. Tomar banho, mas eu lá. Bom, por aqui tá tudo capinado. Aí tomei amanhã. Não vou mentir pra vocês. Não vou mexer com esse lado, não. Esses dias, não. Só vou mexer depois que terminar meu muro. E rebocar meu muro. Ó, gente, que vem ali, ó. Não dá nem... Ah, tá. Aí é que eu vou mexer. É o que, Kimber? O que é? Eu tô pelada ali. Tô pelada, mim? Tô. Tô pelada. Valada. Tchau!